Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira gala ao vivo do The Voice Portugal 2020. Nós dizemos muitas vezes que este programa é uma família. Celebramos o amor das famílias e cuidamos uns dos outros. Esta família hoje está de luto. Durante muitos anos o Miquel foi um dos elementos-chave para o sucesso do The Voice Portugal e não existem nunca palavras que consigam atenuar a dor de quem perde os seus. Por isso, os nossos profundos sentimentos à família Carreira. Esta é uma mensagem que se estende a todas as mães, aos pais, irmãos, que perderam uma parte de si, cedo demais, antes do tempo.